Por fora, somos todos diferentes. Por dentro, temos muito em comum, mas também não somos iguais. Somos únicos, especiais e insubstituíveis. É hora de respeitarmos as diferenças, as cores, os gostos, as formas e as opções. Até porque, quanto mais uai, melhor! Uai Salgados. 20 anos. O sabor nos une.